O acidente foi provocado pelo motorista que estava neste carro Ele subia a avenida Guaicurus no sentido Museu José Antônio, Avenida Gurimarques quando perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e atingiu este caminhão na pista contrária Este por sua vez que acabou colidindo no outro carro que estava estacionado O impacto foi tão forte que ele chegou a capotar Segundo a polícia militar, o motorista que provocou todo esse estrago e deixou o trânsito tumultuado é Adriano Pinho de Oliveira, de 23 anos que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas Após o acidente, ele tentou fugir, mas foi contido por testemunhas e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande